Só o trabalho do treinador de goleiro, a gente consegue evoluir o goleiro? Não. Só o trabalho. Muito difícil. Por isso a nossa briga, a nossa briga tem que ser diária, diária com o treinador da equipe, com o treinador. Pra que? Pra que a gente pense junto os treinamentos pra desenvolver o goleiro dentro do modelo de jogo. Porque não adianta o treinador vir cobrar a gente, chegar a gente e falar assim, pô, o goleiro não consegue fazer um passe, pô, o nosso goleiro não consegue acertar uma batida média pra longa, nosso goleiro não sai jogando pra onde que eu quero, se a gente não treinar isso. No dia a dia. O futebol é muito simples, gente. O futebol é muito simples. Isso eu tô aprendendo ainda, mas é só a gente refletir sobre futebol, pensar sobre futebol, viver o futebol.